Rondonópolis E aí rodoviária aqui é a cidade de Rondonópolis não está limpando não, vamos ver não está limpando lá, a cidade de Rondonópolis vamos ver bem, olha o tamanho que ela é eu estou aqui na rodoviária, na rodoviária no alto e filmando Rondonópolis olha, olha o tamanho que a bicha é olha o olha o olha, ali deve ser um outro bairro lá né olha, tudo aqui é gente, tudo aqui é a cidade a água o Obrigado por assistir.